Olá pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Leonardo. E esse é o canal PeeWee. A década de 80, a década de 90 e até a década de 2000 estão cheias de filmes muito, muito bons. A gente adora reassistir. É o tempo bom, né? Aquilo que era tempo. Na minha época era tudo mato. Tudo mato isso daqui. E naqueles... Mas tem alguns filmes desses que eles despertam na linha de um sentimento diferente. Um sentimento de nostalgia muito maior. E hoje o PeeWee vai falar sobre isso. Os filmes mais nostálgicos da história do cinema. Essa lista já começa nostálgica, já começa aquele cheirinho dos anos 80 com tudo, tudo, todo, tudo dos anos 80. Porque Beetlejuice é um filme que tem cara dos anos 80, né? Quando a gente pensa nos anos 80, pensa em Beetlejuice, Michael Keaton, show de bola, tal. Na história do filme, tem um casal que é recém falecido, que é uma coisa muito engraçada, porque o filme é todo engaçaralho, né? É um filme divertidinho, né? São recém falecidos e eles querem expulsar os novos proprietários da casa deles. E o que eles fazem, chamam o Beetlejuice, que é o Michael Keaton, que é o quê? Um bio... Um bioxorcista. Um bioxorcista, é uma porra que inventaram. Pô, o que é isso? A gente não importa isso. Não, foda-se. O que importa é que esse filme, sério, ele é a cara da Sessão da Tarde. Sim. Esse é um filme muito especial. É um filme que hoje, quando a gente assiste ele, cara, toda a estética da casa, a estética dos personagens, os efeitos em stop motion, sério, tudo é anos 80. E tudo dá muita saudade. É bizarro. Ele é um filme pelo qual a gente guarda um carinho que não tem muita explicação, sabe? É um excelente filme, mas a gente tem um carinho por ele que, cara... É, não é bonito. Não é que, tipo, é o melhor filme do mundo, mas se você tá passando na televisão, tu vai ver. Tu não vai querer passar o filme, tu vai querer continuar vendo porque ele é muito legal, divertido. Top. 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 Esse é bom. Ai, meu Deus do céu. Esse é clássico, esse é old school, esse é o filme que o irmão apresentava pra gente, ou que o tio ou que o pai. Sim. Falcão, o campeão dos campeões. Ai, esse filme é maravilhoso, por quê? Tem muitos motivos. Cara, é, não, esse filme é um clássico. Sebastian Stallone. Sebastian Stallone, mas por aí, né? Mas, esse é um filme sobre um... né? Falcão, o campeão dos campeões, conta a história do Falcão, que era um caminhoneiro que abandonou a família. E depois de muitos anos, ele quer reconquistar o amor do filho dele, que também foi abandonado. Então, qual é a melhor maneira que um caminhoneiro encontra pra reconquistar o amor do filho dele? Viajando de caminhão. Guiô. Só que no meio da viagem, ela acaba num torneio de queda de braço. Mas ele cai, assim, no torneio de queda de braço. E olha só, ele é um especialista em queda de braço. Guiô. Quem nunca, né? Eu não sabia que tinha gente que só ia fazer isso, mas ele, além de qualquer maneira, ele era muito bom. Ele era muito foda. Ele ganhava um dos caras que eram gigantes, assim. Ele não era tão grande, assim. Mas ele foi lá e entrou naquele coisa. Só que, assim, ele é tão bom, mas tão bom que ele pega e coloca o próprio caminhão na aposta. É, isso aí. Não, eu vou botar o meu caminhão aqui. Eu aposto. É tudo que eu tenho, mas não tem problema. Sim, é o ganha bom dele, mas ele aposta porque ele sabe que ele vai conseguir. Ele vai lá e vai até o final. Porque no final... O que que é o prêmio? O que que é o prêmio? O que que é o prêmio, velho? Outro caminhão. Outro caminhão. Ele vai pegar um caminhão maior e mais bonito. Mas é só isso. Tudo pra um caminhão. Ah, e tem a viradinha de boné. O que eu faço é pegar, assim, meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão que se ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa. Sei lá, eu me sinto como... Um caminhão, uma máquina. Ai, caralho. Esse filme aqui, nossa, é muito bom, velho. Ele não gosta tanto assim. Ele acabou de revelar isso. Curtindo a Vida Adoidado é um filme que eu não gosto. Curtindo a Vida Adoidado é um filme que eu não gosto. Mas é um filme foda demais, velho. Curtindo a Vida Adoidado, que é um dos filmes mais divertidos de todos os tempos. E é o filme que quando tu olhava na sessão da tarde, tu falava assim, meu Deus, eu quero ser. Eu quero ser esse cara, porque esse cara é muito cool, esse cara é muito divertido. E tem uma premissa muito boa, né? Um grupo de jovens decide fugir da escola pra curtir a vida, aprontando confusões do barulho e fugindo de um diretor. Pra lá, desperto. A grande nostalgia desse filme, além dele ter sido provavelmente o precursor dessas locuções malucas da sessão da tarde, é que, cara, sério, esse é o filme mais clássico sobre escola. Não existe nenhum filme sobre colégio e escola como esse. Mas por que esse filme é tão bom assim? Porque ele te coloca no lugar onde tu sempre quis, tu adora faltar aula. Esse moleque aqui faltava aula demais, eu também faltava aula. Só que a gente não... não? Não. Eu era nerd. Só que a gente não conseguia justificar as faltas, e ele faz isso da maneira mais incrível do mundo. A gente fica falando, nossa, que cara foda. E tu quer ser muito amigo do Ferb Diller. Tu quer ser amigo dele. Isso é verdade. Porque ele é muito cool. Ele é muito foda. Não, ele tem um carisma... Demais. Nossa, demais, né? Curtindo a Vida Adoidado. É um filme que eu não gosto. Agora, momento de tensão aqui no... Momento de tensão porque nós vamos falar sobre Alien, o oitavo passagem. Um clássico do terror da ficção científica da história. Um grupo de terráqueos muito malucos vai dar uma banda em outros planetas pra descobrir se existe vida, né? Sim. Nesse meio tempo eles têm que fazer um pouso emergencial e enquanto eles ficam ali acontece de um alienígena muito merdeiro invadir a nave. E daí o resto da história, eu não posso falar spoiler pra quem não viu ainda. Esse é um dos filmes mais nostálgicos da minha vida e da vida do Leo também, né? Por quê? Porque ele era um filme que dava cagaço. Porque eu era criança quando eu assistia esse filme e o Leo também, né? Porque o filme é de 80 e... não, 79. Ele é muito antigo. E daí quando eu assisti esse filme, eu peguei escondido uma fita verde, que tinha uma fita cassete verde. Aham, fita verde. Que clássico. Eu peguei escondido porque eu queria assistir. Mas, cara, tudo que eu consegui fazer é me esconder na cobertinha e ficar olhando assim por debaixo. Esse é um filme que eu não consegui assistir sem coberta. Não. É um filme que não dava pra esse filme. Coberta protege. Podia ser calor assim e tava com a coberta. Sim. Coberta protege dos monstros. Porque assim, basicamente, tu descobre que esse bicho, ele vai fazer o que ele quiser contigo. E tu não tem o que fazer. Tu só pode fugir dele e ele fica com muito medo. Tu tá fudido, velho. Melhor monstro do cinema. Depois do Careca de Prometeus. Ah, esse aí é melhor. Tem ator que fica preso em uma década. O cara não consegue sair daquela década. Ele faz tudo de certo naqueles 10 anos. Passaram-se os 10 anos, o cara morre. Morreu. E um desses caras é o Jean-Claude Van Damme. E hoje, a gente vai falar sobre o filme mais nostálgico dele. E o melhor, que é o Grande Dragão Branco. O Mortal Kombat. No cinema, né? Que é a mesma coisa. A história do Mortal Kombat no cinema é basicamente essa. Um soldado americano luta muito bem. Que é uma coisa que já não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, luta muito bem. E daí ele decide participar de um torneio mundial de lutas. O KUMITÊ 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 Parei. Ele vai participar do coisa e lá ele enfrenta verdadeiras peças. Porque tem um japonês bombado lá, que é clássico do cinema. Tem cenas maravilhosas que caem em areia no olho dele e ele fica... Nossa, a atuação desse cara, ele não é o Oscar, não sei porquê. Porque o Oscar gosta de atuação física, né? É aquela que dói e ele doeu nesse filme. Bateram nele, não é possível que ele tá sofrendo. E o que é nostálgico desse filme são justamente essas partes. O que é nostálgico é o espacate. A jogada de areia nos olhos. E ele faz uma coisa... E parece que vai explodir o rosto dele, cara. É muito bizarro. O japonês bombado. É, o japonês, eu gosto de chamar ele de japonês com cara de psicopata. Porque ele é um japonês que tem cara de assassino. É um japonês muito desgraçado. E é outro que também morreu naquela década. Mas é um filme que é muito nostálgico por conta disso. E aí, enfim, não tem muita história, gente. Todo mundo já viu O Grande Dragão Branco, né? É, aquele torneio. É divertido. É legal. O filme é muito legal. Assistam. Se vocês ainda não viram, assistam. Se vocês já viram, assistam de novo. Só pra ver a cena da areia nos olhos. Sabe o que os anos 2000 e os anos 80 tem em comum? Filmes de zumbi pra caralho. Meu Deus do céu, como tinha filme de zumbi naquele ano, velho. Caralho, tinha muito filme de zumbi. Mas com certeza, o que mais se destacou foi A Volta dos Mortos Vivos. Puta que pariu, que filme foda. Eu acho um filme divertidíssimo. Porque ele tem todos os arquitetos que a gente gosta. Que são zumbis, mojitos, trash. Ai, caralho, que nojo. Sangue. Sangue por toda a parte. Sangue por toda a parte. Humor pra caralho, sabe? O filme tem muito humor. E tem o final, cara. O final é muito emblemático. O final desse filme é muito foda. Então, assim, eu acho que como um filme de zumbi, ele classifica os anos 80 da melhor maneira possível. Além disso, ele ainda tem outras coisas muito nostálgicas, né? Ali na década de 80, pega muito a consolidação do terror. E essa época trash também. E, cara, A Volta dos Mortos Vivos. Sério, durante a metade do filme tem uma menina com a teta de fora. A metade do filme. Não, é uma pessoa correndo com a teta de fora e não faz sentido nenhum. E não tem por quê? Não tem por quê? Ela tá lá só pra mostrar a teta. E, tipo, meu... E ela vira zumbi, né? E ela vira zumbi. Um zumbi com a teta de fora. Aqui é outra coisa mais magnífica que eu não faz. Não faz sentido. Mas, enfim, o filme é muito legal. E até hoje vale a pena assistir. Tem Netflix. Então tá, se tem Netflix, assistam aí porque o filme é muito legal. E ele... Cara, sério, ele é meio que uma sintetização dos filmes de zumbi. Brains. Esses são os filmes que a gente considera os mais nostálgicos ou que a gente guarda no nosso coração. Se você também tem esse sentimento por algum desses filmes, comenta aqui pra gente. Ou se faltou algum filme que você curte muito e que rola esse affair entre vocês. Esse amorzinho. Comenta aqui também o que a gente pode ter esquecido na nossa lista. Apesar da gente ser quase perfeito, né? A gente nunca esquece de nada. Mas você gostou do vídeo? Gostou desse aqui? E acha que a gente tem mais? A gente tem. A gente tem muitos vídeos. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui e tem outro aqui. Então se você não clicar em nenhum deles, velho, você vai ficar sem ter o que ver e vai ficar triste.